A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de papo Vou ser preparada pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra vir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Arrocha! É bebendo, chorando Vem com a toque e toma A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento Arrocha! É que contigo É que contigo Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada Tô preparada pra trocar vida de papo Você preparada pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra vir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar Bebendo e chorando Vem com a toque e toma Arrocha! Arrocha! Vem mais!